Olha só, você acompanha nesse exato momento a polícia militar chegando aqui na delegacia regional de Bacabal, né? A informação que um homem vai ser apresentado, ele é suspeito de ter praticado um arrombamento ali na residência do doutor Eufrazo, viu? Essas são as informações até o momento a respeito desse assunto, né? Nós iremos tentar conversar com ele. O que tu tem a dizer aí, Estado? Nada a dizer, parceiro. Não fui eu, não tenho nada a esconder. Estão dizendo que tu entrou na casa do doutor Eufrazo, é verdade isso aí? Não, né? Não fui, não. E quem foi? Tu sabe quem foi? Rapaz, se eu soubesse eu ia dizer quem era e... Então por que estão te trazendo pra cá? Mesmo porque me pegaram na rua e estão me trazendo. Tu tava fazendo o que na rua? Entra aí pra gente conversar direitinho contigo. Olha aqui o momento, né? Que ele tá sendo apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal, suspeito, né? De ter arrombado lá na residência do doutor Eufrazo. Quer dizer que não foi você, né? Não, parceiro. Hein? Foi, não. Não tá sabendo de nada a respeito desse arrombamento aí. Não tá sabendo de nada. Não tá sabendo de nada. Mas a polícia te capturou aí dizendo que você teria praticado esse arrombamento. Se todo mundo que fosse culpado da polícia pegasse, era bom, senhor. Era bom. É. Tu trabalha de que então aí? Eu trabalho de estivador, senhor. Estivador, senhor. E quando não tem nada pra fazer, eu fico coletando material reciclável. Ah, você fica juntando aí na rua. Como é teu nome, senhor? Eduardo Guedemar Souza. Eduardo. Tu já foi preso alguma vez, Eduardo? Já. Já. Por causa de que, Eduardo? Desacato. Desacato. E agora aí quer dizer que isso é laranjada aí. Não foi tu que fez isso aí, não. É laranjada, não. Me pegaram aí e disseram que tá sendo eu. E tu vai assumir essa bronca aí, Eduardo? Ah, eu assumo não, senhor. É tu mesmo? Eu não vou assumir uma coisa que eu não fiz. Entendi. E agora aí, como é que vai ficar a tua situação aí? O que que tu vai dizer aí pro delegado? A mesma coisa que eu disse pra você aqui. Se a vítima vier aqui e te reconhecer, pode vir? Pode vir. Tá tranquilo aí? Tô. Tá de boa? Tô tranquilo. Tu mora em qual bairro aqui em Bacabó? Eu moro no centro. Qual a rua ali na 28? O Ibarbosa. Ah, na rua Ibarbosa. Tá aí. Qual a tua idade, Eduardo? 26. 26. Tá aqui. Tá aqui o Eduardo, né? Sendo apresentado. Viu? Tá sendo também apresentado esse material aqui. Como vocês estão acompanhando aí nas imagens, né? O Eduardo aí é suspeito, viu? Tá aqui o policial militar, o E-10, né? Fazendo aqui os procedimentos. Viu a respeito de toda essa situação. E agora aqui o Eduardo, né? Vai prestar esclarecimentos aqui, né? Pra polícia militar. E a nossa equipe tá acompanhando aqui toda essa situação de perto, onde o Eduardo acabou sendo capturado aí suspeito de praticar esse arrombamento ali na residência do doutor Eufrásio. Toda vez que ele entra dentro da casa, né? Por trás, pelo portão de trás, na primeira vez ele deixou a bolsa empendurada, minha bolsa empendurada, levou uma quantia em valor, em dinheiro, levou joia e tudo bem. Hoje, quando o cachorro chegou, quando eu vi o cachorro tava latindo e era ele de novo, só que eu não consegui pegar porque eu tava sozinha lá na hora e saí pra casa de um vizinho meu. Você afirma aí que é o Eduardo, né? Isso. Ele, porque o meu vizinho tava comigo e ele pegou e já tava entrando, só que ele viu eu e o meu vizinho, ele correu. Ele correu. É a segunda vez que ele entra lá, é? Isso. Você é o quê do doutor Eufrásio? Irmã. É irmã do doutor Eufrásio, né? Isso. Você mora lá na residência? Sim. É, né? O doutor Eufrásio é uma pessoa muito conhecida, né? Na cidade de Bacabal, né? Isso. Muito conhecida. E aí acaba que a gente tava atrás do ladrão e conseguiu pegar. Ele levou o quê tanto lá da residência? A primeira e dessa vez agora? Dessa vez ele não conseguiu levar nada porque as portas estavam todas trancadas. E da primeira vez? Na primeira vez as portas estavam todas apertas. Porém tinha um cachorro dentro de casa e ele não sabia. E com certeza ele assustou porque viu o cachorro muito grande e correu. Então o Eduardo foi tentar a sorte dessa vez e a casa dele caiu? Caiu. Graças a Deus. Eu acho que ele vai tentar de novo lá, entrar lá na residência? Eu acredito que não. Eu espero que não. Eu espero que não, né? Se não tem a surpresinha pra ele. Agora é revoltante, né? Trabalhando, vê um caba desse entrar na residência. Claro. A gente não espera. Todo mundo de bem, trabalhador. Entendi. O que é seu nome? Luma. Isso. Muito obrigado, viu Luma? Tá aqui a Luma, né? Ela que é irmã e do Doutel Frasio. E segundo ela, a segunda vez, viu? Que o Eduardo aqui entra lá na residência. Ele tá negando, dizendo que não foi ele, né? O certo é que a vítima aí reconheceu, né? E agora ele vai ter que se explicar para o delegado de plantão. E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora. E agora ele vai ter que se explicar para o delegado de plantão.